Fala pessoal, beleza? Gente, vocês gostam de animais? Então, fiquem ligados e segue a vinheta! Bom gente, não é uma história nenhuma que nós seres humanos somos muitas vezes fascinados pelos animais, sejam eles domésticos ou selvagens, até porque originalmente, muitos anos atrás, todos eram selvagens, porém, com o passar dos séculos, fomos domesticando alguns para as nossas necessidades, por assim dizer. Então, vamos ver aqui alguns animais. Primeiramente, vamos começar pelos domésticos e depois vamos para os animais selvagens. Bom, inicialmente vamos falar como é animal em japonês. Animal em japonês é dobutsu. Dobutsu. Vamos lá, gente? Dobutsu. Muito bem, agora que sabemos que animal é dobutsu, vamos ver os nossos pets. Pet ou mascote, se você quiser falar sem uso de estrangeirismo, em japonês é peto. Enquanto em português temos a opção tanto de falar pet, que é um estrangeirismo do inglês, quanto falar mascote, que é a palavra original da língua portuguesa, em japonês não, a gente fala já o estrangeirismo, peto. 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 Muito bem, agora vamos ver então como é o melhor amigo do homem, ou da mulher, ou do humano, para ficar neutro. O melhor amigo do humano é o cachorro. Inu. Em japonês é inu. 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 Pois bem, temos aqui então inu, que é um cachorro. Porém, como é que seria cachorrinho? Cachorrinho, em japonês é wanchan. 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 É onomatopéu do latido, enquanto no Brasil os cachorros fazem awau. No japonês fala wang wang, wang wang. Então wang e chan, que é uma forma de tratar com carinho, deixar fofinho. Wanchan. Cachorrinho. Temos também o gato, ou a gata, que é neko. Neko. E se você quiser deixar fofinho, neko chan. Neko. Neko chan. Porém, muitas vezes a pessoa não quer um animal muito grande em casa. Gato, cachorro. Ocupa muito espaço, dá trabalho, prefere um animal mais tranquilinho. Pelo menos em teoria. Então, temos aí outros animais que a gente tem nas casas. Muito comum temos como mascotes, como os pets. Porém, que são não convencionais. Não é caô nem gato. Que é o caso do hamster, que em japonês é hamusta. 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 Tem esse su, mas geralmente a gente faz hamusta. Hamusta. E temos também peixe, né? Que é sakana. Sakana. E temos também um que o nome é mais dificilzinho, mas é calopsita. Acho que muita gente tem calopsita. São aves muito legais de lidar, né? De você criar um vínculo afetivo. Não é só uma que fica cantando presa. Muita gente deixa ela andando pelo quarto e gravar vídeo e tudo mais. Elas adoram receber carinho. Então, ela se cita é o kameinko. O kameinko. O kameinko. O kameinko. É um nome difícil, né? Mas, não se preocupem. É só treinar o kameinko. Mas, temos também animais selvagens. E muitas vezes encontramos eles no zoológico. Então, como é que a gente fala zoológico em japonês? Zoológico em japonês é... Dobutsu-en. 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 Zoológico. E lá podemos encontrar leão, que é ráion. Que vem do ídolos, lion. Ráion. Ráion. Encontramos também outro grande felino muito popular. Que é o tigre, né? Que, inclusive, é um dos grandes símbolos da Ásia. O tigre é... Tora. Tora. Agora, uma curiosidade, pessoal. Apesar de um grande felino que é símbolo da Ásia ser o tigre, Tora. Temos também leões asiáticos. Caso você não saiba, existem leões no continente asiático. Porém, estão muito ameaçados de extinção. E são os leões indianos. Eles também existem. E devem ser protegidos. Bom, temos aqui, né? Ráion e Tora. E vamos agora para um dos maiores animais que temos, né? Se não me engano, é o maior mamífero terrestre. Que é o elefante. O elefante tem um nome curto. O elefante que chama a atenção de muita gente. Inclusive, quando as pessoas chegam perto e tal. E que teve um certo processo, né? De manuseio e domesticação em algumas culturas. Se chama Zô. Zô. E acredito que seja mais comum, no caso você tenha visto um elefante, de ter visto um elefante asiático. Que é menor, mais dócil. Alguns deles não encontram presas, principalmente nas fêmeas. Porém, caso você tenha a oportunidade de conhecer um maior tipo de elefante, que é o elefante africano. Aí sim, com aqueles dentes, né? Com aquelas presas longas e muito grandes. Com o formato da cabeça diferente, com um redondinho, com as orelhas diferentes também. Comenta aí, você já viu um elefante africano? Bom, temos também outro animal que não pode faltar. Que é a alegria da criançada, que é a girafa. Que, na minha opinião, retém um dos piores Kandis do mundo. Para você escrever esse limão em Kandis, né? A girafa, em japonês, é Kirin. 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 Porém, olha só como se escreve. É, você é girafa, gente. Kirin. Vamos agora, então, para dois grandes felinos que são aqui do Brasil e também são muito comuns do nosso continente como um todo, mas que quem mora em regiões do interior do Brasil já ouviu muita história sobre eles e também já pode ter visto algum deles, que são as onças. A onça pintada, que é aquela clássica em japonês, também tem o estrangeirismo. A onça pintada, é Jagar. 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 Que vem de Jaguar, no inglês. Onça pintada, Jagar. Agora, quando é uma onça parda, aí também o estrangeirismo no inglês, a onça parda é Puma. 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 Onça pintada, Jagar. Onça parda, Puma. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, caso você tenha clico de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta se você gosta de animais, se você tem algum pet e qual animal selvagem favorito seu. É isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Jare.